2024 para nós será o ano da revisão, onde a proposta será investir um pouco de tempo para observarmos a nossa vida, darmos sequência e investirmos naquilo que estamos entendendo que está nos fazendo prosperar, está nos mantendo no caminho de Deus e removendo da nossa vida, retirando aquilo que tem sido tóxico, nocivo, aquilo que tem destruído a nossa casa, a nossa família, as nossas finanças, a nossa saúde, mas aquilo que precede uma transformação é a percepção, dificilmente alguém vai mudar se essa pessoa não for capaz de investir um pouco de tempo para entender o que está acontecendo eu quero conversar com vocês hoje e o tema da minha mensagem é quando rever é a única opção chega um momento da sua vida que você não tem outro as coisas se afunilam de uma tal forma que você queira ou não queira você vai precisar rever você vai precisar rever seu modelo de casamento você vai precisar rever seu modelo de administração financeira familiar você vai ter que rever sua postura e posicionamento profissional você às vezes vai ter que rever o ambiente religioso cujo qual você está inserido às vezes, é a grande história do patinho feio ele nasce numa família de patos porém ele não é um pato ele é um cisne e por ser um cisne ele é visto aos olhos dos patos e todas as vezes que os patos olham para o cisne ele vê uma diferença ele não é como os demais e por não ser como os demais ele é considerado feio essa é a história do patinho feio é uma história de preconceito e quando enquanto ele não percebe ele sofre por mais cuidado por mais cuidado que a pata tenha com ele por mais cuidado que ela tente oferecer insegurança ele sempre está chorando na história por quê? porque ele nunca percebeu que havia algo diferente e agora ele se depara com alguns cisne nadando num lago e ele chega a conclusão que ele não é um pato ou seja ele está no lugar errado é importante você e eu entendermos e revermos para descobrir estamos na igreja certa? será que realmente essa é a igreja para você congregar e caminhar? ou será que as paredes escuras os telões de led as luzes o modelo cujo qual nós oferecemos para que as pessoas cultuem causa mais confusão do que desejo de adoração isso não significa que você está errado isso não significa que a igreja está errado significa apenas que alguém está no lugar errado então nós vamos investir um pouco de tempo eu estava conversando com amigos ele me disse Cláudio você é louco enquanto todo mundo está fazendo a semana da virada profetizando 2024 você traz um tema chamado revisão eu falei é exatamente isso a proposta é revermos então hoje eu vou usar um texto do novo testamento mas vou falar uma história do velho testamento coloque para mim por favor evangelho de João capítulo 15 verso de número 5 é uma frase bem clara que Jesus estabelece João 15 5 eu sou a videira vocês são os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada feche os seus olhos Senhor nosso Deus e Pai em nome de Jesus eis aqui a tua palavra continua falando conosco usa-me como um canal de bênção nesta hora em nome de Jesus amém glória a Deus amém me parece que Jesus está usando de uma clareza extraordinária a conversar com seus discípulos ele está dizendo eu sou a fonte eu sou a videira por mais que vocês sejam produtivos por mais que os frutos nasçam nos galhos é importante que vocês entendam que os galhos só estão vivos porque são alimentados pela planta pela videira em si então ele diz eu sou a videira e vocês são apenas os ramos que conseguem produzir porque estão ligados em mim aquele que está em mim e eu e sou nele está certo ele diz esse sim ele vai se tornar muito produtivo mas aí Jesus termina essa frase dizendo porque sem mim vocês não poderão fazer nada me parece que Jesus está tentando mostrar que se nós queremos obter êxito precisamos entender que para vencermos precisamos dele algumas pessoas encaram isso de uma forma um pouquinho confusa porque acham que as pessoas que estão fora da igreja elas estão fora de Cristo bom me parece que isso não é verdade como criaturas estamos todos em Cristo tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez ele é o princípio ele é o fim é assim que funciona até as pessoas que você não vê na igreja até as pessoas que você vê prosperando ou aparentemente ganhando o mundo com a proposta de perder a alma essas pessoas não poderiam fazer o que fazem se não fosse Jesus ele é antes de tudo e ele é depois de tudo é importante nós entendermos isso quando ele diz que ninguém pode fazer nada sem ele ele não está falando só para os crentes é uma mensagem universal porque se temos o sopro de vida se estamos vivos é graças a ele essa é a grande verdade então nós vamos olhar e vamos entender que olhar muitas vezes e temos a garantia a certeza de que ele está conosco e muito mais simplesmente para que realizemos coisas nesta terra mas também para que alcancemos através dele o poder da graça que nos fará né vencer o pecado e termos direito a vida eterna nós sempre vamos precisar estar passando por um momento de revisão eu quero ver com vocês rapidinho a história de Josué quando ele começa a assumir a frente né do governo daquele povo vamos dar uma olhadinha rapidinho nisso o povo é um povo aparentemente nômade um povo que vem conquistando é verdade mas que tem o seu destino canaã assim que Moisés sai de cena Josué assume ele atravessa o Jordão o que não era né apesar de ser um ato milagroso atravessar o Jordão eu não sei se pessoas precisariam de fato daquele milagre quer naquela época quer hoje o Jordão era um rio que não era muito largo para se atravessar eles não teriam tanta dificuldade de encontrar um ponto favorável para atravessar o Jordão nós não estamos falando do mar vermelho o Jordão era um rio é um rio estreito pequeno né grande extensão mas eu estou dizendo de uma margem a outra ele nunca foi tão grande talvez você imagine o Jordão como o Amazonas mas não é assim ele é bem pequeno hoje por exemplo grande parte dele não tem vinte né metros de uma margem a outra o milagre está nessa ocasião a água a água parar para que o povo passe a pé enxuto é só isso por que? porque Deus está querendo mostrar ao povo que ele é com Josué Josué está firmando seu ministério é só isso o primeiro grande obstáculo de verdade é Jericó que é um ambiente onde aquele povo não está muito seguro de que vai obter vitória por que? porque eles não tem mais o grande estadista Moisés agora Josué está à frente de forma milagrosa é verdade os muros caem e Josué consegue a vitória criando três forças poderosíssimas a força da fé a força da obediência e a força do combate Jericó é vencida suas muralhas caem eles obtêm êxito sobre uma cidade poderosíssima primeiro porque eles estão firmando sua fé segundo porque eles estão obedientes numa estratégia louca de oferecer ao inimigo voltas e depois retornar ao ponto inicial e finalmente agora depois que as muralhas caíram os homens entraram e tiveram que lutar provavelmente com a maioria do povo ainda atônito meio sem noção do que tinha acontecido as muralhas ruíram boa parte dos soldados deviam estar lá e quem não estava estava à margem muitos estão feridos e foi uma batalha extraordinária para uma cidade que parecia intransponível mas vamos esperar um pouquinho porque depois de Jericó que parece intransponível vem uma minúscula cidade que parece insignificante enquanto eles pensam que não podem vencer Jericó eles pensam que a cidade de Ai vai ser moleza vai ser fácil para quem venceu Jericó vai ser fácil se nós vencemos algo tão grande como perderemos uma batalha para uma cidade tão pequena eu queria lembrar você querido que cada batalha é única e traz consigo seus desafios nunca menospreze as coisas pequenas é assim que funciona desprezar coisas aparentemente insignificantes pode ser rejeitar poderes extraordinários nós vemos isso na casa do poderoso comandante do exército da síria na mão uma insignificante garotinha uma mera escrava o importante não é quem ela era era o que ela carregava era o que ela trazia consigo aquela embalagem tão pequenininha e tão inapropriada trazia consigo um poder que o exército inteiro da síria não era capaz de resolver a lepra de seu comandante cada batalha traz consigo suas peculiaridades suas particularidades e é isso na verdade na batalha não importa segundo o texto que lemos o tamanho do inimigo o importante é que só teremos êxito se Deus estiver conosco porque se Deus for por nós às vezes nós não lembramos disso em todas as batalhas que enfrentarmos quer contra um câncer quer contra uma gripe se Deus não estiver contigo a gripe pode se tornar uma pneumonia a pneumonia pode se tornar uma tuberculose e você pode morrer por algo que começou de forma muito insignificante mas você pode ter câncer se você lutar com Deus o Deus que você serve e que servimos pode curar o câncer então não é o tamanho do inimigo é a presença do aliado é isso Josué não sabe disso ele está à frente é só o início da caminhada ele agora ele é um herói venceram uma batalha importantíssima certo Jericó era considerada uma cidade intransponível com suas muralhas para o material bélico da época não tinha nada que poderia derrubá-la nada olha só agora eles vão lutar contra Ai e o capítulo 7 de Josué verso 3 coloca aí por favor Josué 7 3 Josué capítulo 7 verso 3 e voltaram a Josué e lhe disseram não é necessário que vá todo o povo basta uns dois ou três mil homens para atacar a cidade de Ai não fadigue ali todo o povo porque são poucos os inimigos olhe bem eles estão olhando Josué manda observar a cidade seus batedores seus espias voltam e diz é uma cidade pequena pouca resistência poucos homens de guerra não envie para lá todas as tropas para quem venceu Jericó ah e a fichinha só dois ou três mil homens são suficientes eles não sabem uma coisa eles não sabem o que sanção também não sabia eles não sabem eles não sabem que Deus não está mais com eles eles continuam crentes do mesmo jeito gente ninguém desviou não está todo mundo aqui é o mesmo povo que venceu Jericó eles estão acampadinhos direitinho aparentemente está tudo certo só tem uma diferença que ainda não foi notada quando eles entraram em Jericó Deus era com ele quando eles saíram de Jericó Deus não era mais com ele mas pastor eles não continuavam com fé claro que continuavam eles não tinham vontade de combater não eram soldados os mesmos que mataram os homens de Jericó sim eles tinham fé e eles tinham poder de combate eles só não tinham mais a obediência a obediência havia sido burlada eu não sei a que nível nós podemos colocar isso no novo testamento eu acho que precisamos rever isso para 2024 até que ponto o pecado de uma pessoa pode comprometer todo o coletivo até que ponto um pastor sem vergonha promíscuo adúltero pode comprometer toda a direção de um rebanho até onde um ministro de louvor um líder alguém de relevância pode comprometer a estrutura acho que vale para nós pensarmos e orarmos por isso porque nessa história o texto em que lemos agora aqui ele diz que há em relação a Jericó não é nada não tem como não vencer mas pasme vocês verso 4 assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá os quais fugiram de diante de ai verso 5 os homens dali mataram os 36 deles perseguiram os outros do portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida e o coração do povo se derreteu e se tornou como água preste atenção cadê agora o poder que estava em Jericó cadê o poder agora da estratégia de Josué de seus soldados eles não servem de nada perderam a batalha para uma cidadezinha pequenininha foram derrotados e agora 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 faz o que o que pessoas fazem quando o coração se transforma em água hum o que é água a água é aquilo que não tem sabor não tem cor não tem cheiro hum o que acontece quando a derrota bate a sua porta quando a humilhação o que acontece quando a vergonha você já parou para pensar nisso Josué agora está nessa situação acaba de vencer numa cidade grande e perde uma batalha pequena o coração do povo porque é o povo e o povo de lá não é o povo daqui não o povo daqui tolera tudo o povo daqui engole tudo o povo daqui aceita tudo aqui colocam quem quer do jeito que quer na hora que quer faz o que quer e acabou esse povo não se Josué perde mais uma batalha quando ele assume o governo sabe o que dizem a ele nós vamos ficar de olho em você porque se nós olharmos para você e descobrimos que Deus é com você como foi com Moisés nós vamos te seguir e matamos quem não te seguir agora ele também sabia que se ele tentasse governar o povo quem morria era ele porque aquele povo não engole o que nós engolimos esse povo não é brincadeira é o povo de Deus não sei se nós somos ou não vale uma revisão pare e pense só que quem está à frente é Josué o que está em jogo é a vida dele então ele só tem uma opção rever está na hora de Josué parar e fazer uma revisão ele precisa ele precisa dar uma paradinha e olhar e dizer se o Jordão foi legal Jericó também foi legal mas eu tenho um problema com Ai e por que? Deus não é um homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa o problema não está em Deus você pode ter certeza então chegou a hora desse camarada dar uma olhadinha e fazer uma revisão verso 6 depois você lê em casa que é legal então Josué rasgou a sua roupa se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça vamos lá e Josué disse ah Senhor Deus o que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar na mão dos amorreus para sermos destruídos antes tivéssemos ficado antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão ah Senhor que direi pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos põe o 9 quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra e então o que farás ao teu grande nome preste atenção sabe o que esse cara fez? ele parou ele parou oh 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 parou parou chega parou o que nós vamos fazer? nós vamos rever vamos rever porque eu tirei essa nota vamos rever porque é que a minha situação financeira está desse jeito vamos ver porque a minha intimidade com Deus não é mais a mesma vamos ver porque eu estou endividado vamos ver porque eu não tenho mais intimidade sexual com meu cônjuge vamos rever porque que o nosso filho está se comportando desse jeito vamos rever porque é que as pessoas estão abusando nos tratos para comigo vamos rever vamos dar uma paradinha é isso que ele está dizendo oh vamos os anciãos vamos aqui vamos para a arca porque era a presença de Deus estava lá vamos para diante da arca e vamos para lá e vamos conversar com Deus e vamos falar com Deus olha Senhor não dá nós atravessamos de lá para cá terra de cananeus e agora a gente perde uma batalha para uma cidade pequena sabe o que vai acontecer? uma coalizão entre os nossos inimigos eles vão vir aqui para nos derrotar ninguém tem coragem de nos enfrentar porque nós estamos aí vencendo todo mundo e ninguém quer lutar com vencer dor então é isso que ele está fazendo e quando ele faz isso aí então o verso 12 põe o 12 para adiantar agora é Deus falando com Josué depois que ele né criou um ambiente de revisão ele diz pelo que os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos viraram as costas diante deles porquanto Israel se fizera condenado já não serei convosco se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada pode continuar por favor levantem-se santifique o povo e diga santifique-se para amanhã porque assim diz o Senhor Deus de Israel há coisas condenadas no meio de vocês ó Israel vocês não poderão resistir aos seus inimigos preste atenção porque não está dizendo o tamanho não está dizendo o tamanho ele diz se eu não estiver com vocês qualquer coisa que vocês enfrentarem é maior do que vocês está lá ó vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem no meio de vocês as coisas condenadas pronto talvez eu poderia aplicar um textozinho do novo testamento para vocês o evangelho de João aquele que busca aquele que busca aquele que pede aquele que bate isso ele foi para a presença de Deus para fazer uma revisão e dizer Senhor não não tínhamos como nós perdermos esse emprego não tinha não tinha como Senhor não tinha esse marido até um mês atrás dizia que me amava e agora apareceu com uma amante esse menino até esses dias tinha um comportamento idôneo agora está envolvido com drogas eu tinha saúde eu nunca senti nada me deu uma dor de cabeça e eu fui descobrido com metástase pare e pense Senhor estou no melhor momento da empresa porque justamente vou me mandar embora pare e pense não interessa o tamanho do inimigo quando você vai enfrentá-lo sem Deus não tem explicação já era e Deus está dizendo para Josué tem algo errado aí e enquanto você não resolver certo esse negócio não vai dar certo então não adianta você vai precisar resolver isso reveja reveja tem uma maldição aí dentro o povo continua com fé continua mas você quer usar o texto isolado e dizer que você pode tudo pela fé vai embora é isso ah você quer dizer que você é forte para trabalhar então vai embora e alegue isso trabalhe igual um louco uma louca e segundo a bíblia recebe seu salário num saco furado quando o dinheiro chega você não sabe nem para onde foi numa conversa de Samuel com Saúl Deus tem mais prazer em sacrifício do que em que se obedece obedecer é melhor do que sacrificar era obediência o que eles deixaram não foi a fé fé esse povo ainda tem tem tanta fé que manda um grupo pequeno mas não tem mais obediência e Deus disse então eu não vou com vocês vão sozinho agora o que acontece eles voltam e o que tem o que tem não é vitória é mulher viúva é filho órfão de homens que morreram na batalha o coração do povo então Josué não quer saber porque não tem essa história de coraçãozinho não a porta fechou não adianta se vitimizar não adianta se desesperar vai pra frente da arca vai pra presença de Deus vai pro joelho e vai falar com Ele Senhor onde é que está o problema eu estou aqui pra fazer uma revisão e estou disposto a tirar da minha vida tudo aquilo que me afasta do que o Senhor tem pra mim Deus falou com Josué então vai lá e resolve mas como assim resolve Deus é uniciente sim ou não então porquê que Ele não mostrou acã porquê que Deus não foi lá e mostrou acã e já avisou logo a Ele não Ele falou Josué reúne o povo distribui tribos divide em família e vai procurando vai procurando vai procurando vai procurando porque a obrigação é sua três coisas acontecem aqui pra que Josué consiga solucionar essa situação primeiro ele vai avaliar o passado é isso Deus disse pra ele esse povo está amaldiçoado porque pegaram pegaram não pegaram pegaram é passado esse povo pecaram porque pegaram aquilo que não deveria pegar agora não adianta Josué olhar pro futuro não adianta estender as mãos lançar a palavra profética Deus já avisou a ele vocês não ganham mais de ninguém não adianta ler a Bíblia não adianta profetizar não adianta dizer que 2024 vai ser sensacional não adianta não adianta não adianta precisa-se fazer uma revisão pra descobrir o que foi que me trouxe pra onde eu estou onde eu errei que é aí vambora apocalipse a carta a igreja de Éfeso lembra de onde caíste lembra de onde caíste se arrepende volta a praticar as primeiras obras se não em breve eu virei a ti e tirarei do meu e do teu lugar o teu castiçal quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus diz as igrejas o passado precisa ser visto quando o resultado do presente não é bom porque provavelmente ele ou nele está a semente que semeamos pra estarmos colhendo agora Josué olha e ele olha pro passado e vai ter que enfrentar talvez esse seja o maior desafio olhar pra seu passado olhar pro seu passado e tentar buscar no seu passado um vilão que faça seu presente ser tão ruim e aí você pode ter que lidar com a dor de que o vilão do seu passado não é Satanás o vilão do seu passado pode ser você o que você fez o que você falou ou o que você negligenciou e deixou de fazer mas seja o que for você vai precisar encará-lo esse é o primeiro passo avaliar o passado pegaram o que não devia e agora 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 eu tenho que agir no presente sabe o que assim que Josué encontra Acã com a sua família ele faz ele pega Acã com a sua família tira pra fora do arraial e todo mundo vai pegar uma pedra e vai punir o infrator punir o infrator deixa eu falar uma coisa pra você a maioria de nós aqui apanhamos e fomos punidos como fazia besteira você lembra disso? quem aqui apanhou da mãe do pai quem aqui é da época do professor batia na mão levanta a mão por gentileza a mão que apanhava isso punir preste atenção não há mudanças se não houver punição ele vai matar o Acã nossa pastor nossa mas que absurdo matou o Acã não ele não matou o Acã ele matou a desobediência é a desobediência que ele está matando ele não está matando um homem e uma família ele está conduzindo uma nação se ele está conduzindo uma nação ele não pode brincar porque se ele negligencia com a punição é só uma questão de tempo até outras pessoas estarem fazendo a mesma coisa vale uma revisão nossa para o ano de 2024 você pensa que essa palavra é só para você é para mim também ou eu mudo para punir ou eu perco o controle da igreja eu estou pregando para mim eu sou altamente tolerante mas estou atravessando uma mudançazinha está certo? porque sempre gostei ou servi um modelo mental que procurava mais aprovação do que alinhamento não sou um cara de conflito você consegue enxergar isso? às vezes nós precisamos ele vai punir agora porque a proposta dele é que erros futuros não aconteçam a história de Acã porque você acha que essa história está na Bíblia? porque você acha que essa história está aí? porque esse povo ele segue narrando o que aconteceu com alguém que desobedeceu a Deus e que fez com que toda a comunidade perecesse por causa do erro de um para e pense ele é alguém que avalia o passado age no presente mas ele precisa continuar caminhando a cidade de Ai continua lá sabe o que Deus diz para ele Josué levanta filho vamos embora avaliou o passado agiu no presente está na hora de lutar pelo futuro eu não sei como é que foi seu passado e aliás eu não posso fazer nada por ele se ele foi bom ou ruim ele é passado tem gente aqui que me diz pastor há 5 anos atrás eu ganhava 20 salários mínimo hoje ganho 5 tem gente dizendo pastor eu ganhava 1 salário mínimo há anos atrás hoje ganho 50 está certo a vida é desse jeito agora o que nós vamos fazer Josué agora precisa lutar precisa e Deus está nessa batalha então agora Deus disse a Josué Josué levanta e vai a Ai de novo vamos a Ai de novo eles nos venceram levanta e enfrenta de novo agora ao invés de 3 mil homens bota todos os homens agora mande todos macharem e vamos fazer o seguinte Jericó podia pegar alguma coisa para si podia ou não algum despojo mas Deus disse avisa a ele entre em Ai e o que eles pegarem é dele Josué agora levanta vai a Ai e ele perdeu uma batalha para aquela cidade mas ele venceu a guerra nós precisamos rever rever onde estamos e se não estamos onde queremos está na hora de dar uma olhadinha no retrovisor e ver o passado tem gente que parece que esqueceu do passado plantou um montão de coisa lá atrás não pagou ninguém deu volta enciclando fez isso fez aquilo aí vem para a igreja tem um negócio tem um negócio aí para trás para resolver meu filho não é assim não entendeu machucou essa mulher lá atrás está na hora agora certo de botar uma capinha virar um lord educadinho é assim que funciona nossa proposta é revisão aqui nós vemos um homem que olhou gostou do que viu não ele não gostou do que viu ah pastor mas não foi Josué Josué era um cara legal ah não foi Josué está certo mas quando alguém está à frente é ele que responde sim ou não não interessa é assim que funciona seja num governo bolsonarista ou lulista se um assessor faz alguma coisa quem é que responde o presidente pare e pense às vezes seu filho pode estar levando uma maldição para dentro de casa às vezes seu pai pode estar levando uma maldição para dentro de casa a verdade é essa ou você acha que quando alguém assiste pornografia num quarto o demônio só tem autoridade para entrar nesse quarto e não na casa toda pare e pense está na hora de revermos revermos nossa postura nosso posicionamento revermos nossa né caminhada de fé o lugar onde estamos inseridos está na hora eu quero terminar aqui queria que você ficasse de pé só quero orar feche seus olhos Senhor nosso Deus e Pai soberano que essa palavra não se perca do nosso coração que possamos entender o valor da obediência que possamos rever ó Deus quem somos de fato nos tornamos especialistas em avaliar a vida dos outros a roupa dos outros o casamento dos outros o carro a casa e nos esquecemos de olhar para nós mesmos precisamos de uma revisão que nos faça olhar para o passado agir no presente e lutar pelo futuro 2024 será o melhor ano de nossas vidas porque não teremos em 2024 a mesma postura que tivemos em 2023 abençoa a cada casa a cada família que seja um ambiente de cura de conversão transformação de prosperidade de aquisições de bens materiais um ano de construções de relacionamentos saudáveis um ano de proximidade com a tua face com a tua presença não vamos mais esperar por milagres seremos motivadores de milagres o milagre vai acontecer porque nós criamos um cenário para que ele aconteça toma essa semana ó Deus pois ainda estamos no finalzinho de 2023 e o Senhor é um Deus do já então esta semana ainda pode ser a melhor semana desse ano que venhamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos tem concedido leva o teu povo debaixo das tuas mãos poderosas que o grande amor de Deus nosso Pai a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor e todos digam o povo do Senhor ame do Senhor ame ame